Etapa 1. Peso corporal. Comecei com um exercício mais fácil, flexões. Elas trabalham não apenas o músculo do peito ou peitoral, mas também os tríceps e os ombros. E existem muitos tipos de flexões. Ei, quantas flexões você consegue fazer em sequência? Deixe-me saber nos comentários. Para as flexões normais, mantenha-se em uma posição de prancha alta, certificando-se de que seus ombros, cotovelos e mãos estejam alinhados e os pés na largura dos quadris. Dobre os cotovelos para respirar e abaixe o peito quase até o chão. Respire empurrando para cima. Isso é uma repetição. Se você é iniciante, faça três séries de 10 a 15 repetições e trabalhe até de 20 a 25 repetições. Esse é o número de séries e repetições que fiz para todos os tipos de flexões. Para flexões com palmas, aqueça os ombros primeiro. Em seguida, comece com uma flexão normal. Porém, abaixe o peito até próximo ao chão e empurre para cima com força suficiente para bater as mãos sob o peito. Logo após, aterrisse, sem forçar os cotovelos. Também é um truque para tornar todas essas flexões mais eficazes. Mas voltarei a isso daqui a pouco. Para flexão de braço, mais abre e fecha pernas. Como sempre, fique em uma posição de prancha alta. Quando seu corpo se inclinar para baixo, faça suas pernas pularem para os lados. Ao empurrar para cima, feche as pernas novamente. Para flexões declinadas, você precisará de uma superfície elevada, como uma caixa resistente ou um degrau. Fique em uma posição normal de flexão, com as pernas na elevação. Mantenha os cotovelos a 45 graus do corpo e dê seguimento como em flexões normais, usando os glúteos e o núcleo. Mantenha as costas e o pescoço alinhados o tempo todo. Durante as flexões diamante, tudo funciona como nas flexões normais, mas seus dedos, indicador e polegar devem estar se tocando, criando uma forma de diamante. Etapa 2 – Banco plano e halteres Pegue seus halteres, ou recipientes cheios de água, e deite-se no banco. Agora, levante-os diretamente sobre o peito. Em seguida, dobre levemente os cotovelos e abra os braços para os lados. Depois disso, junte os halteres novamente no topo. Faça 3 a 5 séries de 10 a 15 repetições. Deite o tronco no banco, apenas com os ombros apoiados na superfície e os pés dobrados no chão. Segurando um halteres com os braços estendidos sobre o peito, abaixe o peso lentamente em um arco atrás da cabeça. Depois, traga o halteres de volta. Faça 3 a 5 séries de 8 a 12 repetições. Segure o banco à sua frente com uma mão para se equilibrar, enquanto levanta a perna oposta para trás. Pegue um halteres com a mão livre, com o braço estendido. Traga-o para a lateral do corpo, dobrando o cotovelo a 45 graus. Faça 10 repetições e troque de lado. Etapa 3 – Bandas de resistência de loop Aqui está o truque que prometi lhe contar. Use-as para tornar qualquer flexão mais desafiadora. Fique em pé, com os pés firmes no chão e passe a faixa de resistência em volta das costas. Estenda os braços à sua frente, segurando firme as pontas. Afaste os braços um do outro lentamente, o máximo que puder. Em seguida, contraia seu peitoral, voltando os braços até a frente do corpo. Faça 3 a 5 séries com 10 a 12 repetições. Agora, coloque um pé à frente com os joelhos levemente dobrados. Segurando as extremidades da banda, puxe os braços para baixo em um ângulo até se encontrarem na frente do corpo, dobrando levemente os cotovelos. Depois disso, traga os braços para trás, até que os braços estejam alinhados com as laterais do corpo. Faça 3 a 5 séries de 10 a 12 repetições. Fique em pé, com os pés na largura dos ombros e pise na faixa. Pegue a faixa com uma mão segurando-a com um punho voltado para cima. Mantendo o braço levemente dobrado no cotovelo, puxe a faixa até a linha central, perto do nível da cabeça. Depois, troque de braço. Faça 3 a 5 séries de 10 a 12 repetições. Etapa 4. Barra Escolha os pesos, dependendo da sua resistência física. Deite-se no banco e arqueie um pouco a região lombar. Segure a barra bem perto do peito, com os cotovelos dobrados a 45 graus. Empurre a barra para cima, estendendo totalmente os braços. Faça 4 séries com 10 a 12 repetições. Para o próximo exercício, coloque a barra em alguma superfície elevada, na altura do joelho. Agarre-a com as duas mãos, incline-se e levante a barra. Segure assim por um momento, contraindo as homoplatas. Fique em pé, com uma barra na frente dos ombros, mantendo os cotovelos para cima. Prepare seu núcleo e agache-se o máximo que puder. Suba seu corpo usando os calcanhares. Faça 5 séries de 8 repetições. Etapa 5. Bola medicinal Na verdade, qualquer outra bola serve, principalmente se for pesada, como uma bola de basquete. Fique de frente para a parede, segurando a bola e agache-se. Depois, levante-se e, ao mesmo tempo, jogue a bola o mais alto possível. Pegue-a e abaixe-se para a próxima repetição. Faça este exercício por 60 segundos. Etapa 6. Mola extensora Fique em pé, segurando a mola extensora com as duas mãos ao nível do peito. Comece a abrir os braços o máximo possível, contraindo as homoplatas. Logo após, leve os braços atrás da cabeça, espichando a mola. Faça 3 séries de 12 repetições. E, finalmente, etapa 7. Escolhas alimentares Não há nada que inclua perda de peso, então tive que me despedir de lanches não saudáveis, como bolos, asinhas de frango e batatas fritas. Isso me ajudou a perder alguns quilos. Para construir músculos, consumo mais alimentos ricos em proteínas, como frango grelhado, carne magra, peixe e ovos. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. E aí